Música Fica tranquila gata Que nem eu te falei, os primeiros sete quilômetros são os mais... São os mais emocionantes Tá? Eu vou tomar Pode ser? Pode Não, é tranquilo aqui ó Aqui a gente chega Faz assim Ai, Ninho Ninho Ó, freia Tô tranquilo Você prometeu que é de mim Eu tô indo tranquilo Pega a zeta Segura Olha pra frente que você não fica enjoada, tá? Freia com calma Eu tô indo bem devagar Tem um mini cubo me empurrando aqui Que eu não posso deixar um mini cubo passar de mim, né? Ó, aqui a gente freia forte Não Na saída aqui Trajetória aberta Não, fica tranquila Ninho Fica tranquila, amor Ó E aqui eu tô descida Tô acelerando tudo, sem medo Ó Eu conheço tudo aqui Não, Ninho Eu tô com o freio da barriga Não precisa ficar com o freio da barriga, ó Ninho Eu tô com medo Ó Acelera Ó, aqui tem uma freada forte Se prepara Não, não, não freia, não freia Ó Freia devagar, ó Ó Agora acelera Agora tem um S Que a gente pega a zebra, ó Vem pra cá Ó Não sei como você aperta Ó Não, não pega a zebra, Ninho Ó Não precisa ter medo, amor Ó Freia Aqui é tranquila Aqui é tranquila Tudo Vejo tudo Ó, e aqui acelera Ninho, não acelera Vai mais devagar Ó, aqui tem a curva que chama Full Platz Que é a curva do aeroporto Que o carro pula Não, não pula, não pula, Ninho Não pula, não pula Não pula Ele não vai pular, ó Aqui eu tiro o pé do acelerador Vai pular, vai dar um frio na barriga, ó Ó, viu? E aqui ele cai no chão E a gente acelera de volta, ó Ninho, só pra melhor que é devagar Você tá indo muito rápido, Ninho Eu tô indo devagar Eu tô com medo, Ninho Ó, olha pro filho Fica tranquila, ó Ninho, eu tô com medo Você tá muito rápido Eu não tô Eu tô indo com calma Ó, é tudo rápido Ninho, você tá indo muito rápido Não tá escutando Eu não tô Eu não tô, tô 250 Ninho Outro pulo, outro pulo Ninho, não pula, não pula Pronto Pronto Agora a frente Não Aqui vem a curva, ó Essa coisa que eu tiro que bateu na gente Não Não fala isso, meu cheiro Freia, terceira Ó, freia, freia, freia Com calma É, assim que eu gosto E aqui a gente acelera de volta, ó E essa parte é a mais legal Chama o buraco da fogo Da raposa Olha só que legal Não, não, Ninho Essa parte é muito legal Ninho, eu tô ficando com medo, Ninho Eu tô ficando com medo, Ninho Eu tô ficando com medo, Ninho Você prometeu que ia devagar Eu tô indo devagar Ó, olha aqui a descida que comprime Ó, orelha Você tá ouvindo? Ai, Ninho Eu não sei como é que você aguenta, sério Freia, pega a zebra aqui, ó Ninho Eu não tenho medo Não, Ninho Não pega mais a zebra Aqui acabou os sete quilómetros Agora é tranquilo Aqui acabou os sete quilómetros Aqui acelera Cuidado Era melhor ir com uma Mercedes velha dessa É Aqui é a curva A gente freia aqui Então o segundo da BMW é bem grande nessa aí, ó Porque na chuva é bem ruim de passar Cuidado, cuidado Ó, Ninho, Ninho, Ninho Tá deslizando Tá deslizando Ó, o segundo da BMW Tá deslizando Do chão Que ia tá apagado É Aqui acelera Aqui tem um pif-paf Ó, pif Aqui freia Trajetória bem aberta, amor Ó, ó Bem aberta Ó Aqui tem um pif-paf Ai, 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 ai Olha esse pif-paf Que legal que é Quer ver? Deixa eu ver Ó Ninho, 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 Ninho Ninho, Ninho, Ninho Ninho, Ninho Ninho, Ninho Ninho Aqui é Adenal, amor Onde você veio fazer comprou hoje Ó Aqui é Adenal na tecida Ó É a parte mais baixa da pista aqui Ainda é Adenal então já tem 7km Tem mais de 7km Tem a placa aí do lado Ó Direita Ó, acelera Ninho, Ninho, Ninho Ninho, Ninho Ninho, Ninho, Ninho Ninho, Ninho Ninho, Ninho Ninho, Ninho Freia Eu tô indo devagar, amor Eu quando levo os clientes Vou muito rápido Freia Ó E aqui a gente acelera cedo Porque tem uma reta aqui Vem, ó Ó Imagina de noite esse troço Que louco Você tem noção? Vou vomitar que eu tenho Não, eu vou devagar Não, eu estou escutando que você tá devagar É o motor que faz barulho Não é eu que tô indo rápido Ninho Aqui é tudo reto, amor Não tem nada de mais aqui Eu tô vendo, isso é uma pura curva Não é curva, ó Não é uma curva Ninho Ninho Ó, Ninho se prometeu que você devagar, Ninho Eu tô indo tranquilo O pessoal vai saber que você me chama de Ninho na TV Ó, aqui é tudo tranquilo, ó Aqui essa curva também é rápida, ó Não, não, não Tem uma na frente Eu vou devagar esse italiano aí Vamos passar ele Ó Siga Ninho, Ninho Ele não sabe Ele não sabe Ele vai pra direita Eu falei? Pra direita Agora ele ficou ali, ó É que ele acha que ele conhece a pista Ó Ninho 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 Sai pista inteira Essa parte tá gostosa Porque você não faz nada, ó Você só vai no embalo Só no embalo, amor Não tô fazendo nada, ó Hum Só no embalo, ó Ninho Segura o carro Eu tô segurando Ó Que freia Essa daqui é fácil A curva que eu te mostrei ontem aqui na frente A gente tá no final da volta Ó Eu não consegui ver nada Calma aí que eu vou passar esse Porsche aqui na frente Não, não Cuidado com você Passei Vamos piscar a farol pra vocês Vê que eles sabem que são os nossos Aqui a gente desvia nesse Ó o tipo Cuidado, cuidado Cuidado Aqui vamos passar os motociclistas Aqui freia, aqui segunda A gente vai pegar trânsito bem na parte mais legal da pista Aqui é o que você viu onde Quer ver? Vamos passar esse carro aqui Ah essa parte que é legal Passar o carimão pra fora Essa parte que é legal Tem o Tio Heaven aqui na frente Olha que legal essa parte O carro pula aqui, ó Eu estou segurando tudo o carro. Você está indo muito rápido. Está acabando. Tem três curvas. Você está suando? Lógico que não. Frenha a terceira. Fica bem aqui no cantinho. Aqui acelera. Aqui é o último carrocel. Aí você tem uma curva. E daí acabou. Dezenove quilômetros. Tem vinte. Bate cinco. Aqui é a última curva. Aqui é o que a Claudia me ensinou. Na placa cento e oitenta e seis. Você vira e acelera tudo. A Claudia me ensinou. Se a Claudia faz, também tem que fazer. Acelera tudo e acabou. Acabou? Acabou. Aqui a gente vai até um cento e setenta. Eu paro. Só a reta. Acabou. Bate cinco. Sim, bebê. Amor, agora você pode ir devagar. Eles não sabem quando que se dá. Chega ali. 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 Pega na minha mão. Chega ali. 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 Tchau, tchau.